E aí, bom dia, boa tarde, boa noite! E aí pra galera do canal! E aí galera, como é que tá por aí? Beleza? Show, né? Estamos aqui hoje na garagem, domingão Vamos tentar botar esse pneu aqui em cima da carreta Sozinho aqui, ó Eu vou... Eu comprei isso aqui que eu vou mostrar pra vocês Que é isso aqui Os meus planos de fazer, né? Meus planos de fazer Aí como eu tô sozinho aqui Não tem ninguém pra me ajudar a botar esse pneu aí em cima da carreta Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer Pra botar em cima sozinho O pneu desse, ó Certo? Acompanha com nós aí Vou tentar ver se tá certo Tentar, eu boto o vídeo Se não, se eu não conseguir, eu não boto o vídeo, não Acompanha com nós aí Vamos botar aqui devagarzinho, né? Eu só botei porque eu tive ajuda nesse negócio aqui, ó Botei o tijolo no chão Aí botei o pneu em cima e rolei pra cima da carreta de novo Certo, rapaziada? Vou mostrar o que é isso aqui pra vocês Pra ver se vocês Sabe o que é isso aqui que eu vou fazer? Aí pessoal, ó Eu comprei essa borracha aqui, ó Eu tô com vontade de fazer Um lameirão pra duas carretas Botar, fazer um lameirão na carreta grande E fazer um lameirinho pra essa carretinha pequena Aí eu comprei essa borracha Uma borracha muito boa, ó Olha aí a grossura da borracha A borracha é ignorante, mas Certo, rapaziada? Eu comprei essa borracha Aqui eu acredito que tem mais ou menos assim uns 5 metros de borracha Ou mais 5 metros Tem muito mais de 5 metros Eu acho que tem mais de 5 metros Eu acho Certo? Aí eu vou cortar e vou botar nas duas carretas Nessa carreta aqui E na outra carreta Botar o lameirão Pessoal, eu tinha que trocar esses dois pneus Só que agora não tem condição de trocar não O pneu já tá muito ruim Olha Como é que tá o pneu Dando na lona já, ó Tem que trocar esses dois pneus aí Eu tenho ali dentro um pneu que dá certo pra botar aqui Mas botar só um pneu não vai dar certo não Porque Aí o peso vai ficar só num O outro é liso e aí não dá certo Pra mostrar pra vocês ali os pneus ali Aí pessoal, ó Tirar minhas porra do meio aqui Tá aqui galera, ó Eu tenho esses dois pneus Que é uma parede Mi 100 Que vem no dosão Parede de pneu que vem no dosão na tração Quem é que se lembra aí? Quem é antigo do canal aí Se lembra que vem esses dois pneus na tração do dosão Só que esse pneu aqui, rapaziada Não tá prestando Vou mostrar pra vocês aqui Vê se eu acho aqui onde é o defeitinho Pra mostrar pra vocês É que eu vou mostrar já, viu? Tá aqui, ó Rodar aqui Pera aí galera Ó, isso aqui Isso aqui tudo a pessoa tem que saber Tudo a pessoa tem que conhecer Pra ter caminhão Certo? Olha Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu procurar uma chave de fenda Aqui na minha bagunça Cheio Olha Olha aqui pessoal Como é que tá Olha Não presta pra botar no caminhão O pneu rei tá no dosão Não presta Olha Olha Certo Pneu aqui não presta Pneu aqui é lixo E tenho esse bom Esse aqui tá a primeira Tá até cheio Primeiro é primeiro esse pneu aí Aí eu não vou botar um pneu desse sozinho Por quê? Porque vai ficar o peso todo em cima de um pneu desse Só um O outro é liso Ajuda muito pouco Mas Eu não vou botar agora não Vou esperar Ver se eu arranjo um dinheiro Pra comprar Outro pneu Pra fazer pareia com esse pneu aqui Ó Certo? Esse pneu aqui É o que eu tinha botado debaixo da carreta lá E eu trouxe pra botar na carretinha hoje Mas não vou botar não Aí eu vou esperar Esse aqui Esse aqui eu vou desembeixar Pra poder jogar fora Porque esse pneu não presta mais não Aí pessoal O que eu fui que eu Arranjei ontem Aí Que eu Que eu peguei ontem aqui pra oficina Comprei sozinho Comprei sozinho baratinho Sem Sem motor De aí que vocês estão vendo aí Sem motor Esse compressor pessoal Já foi meu Esse compressor eu vendi pra um colega E Agora Eu tava precisando de compressor E liguei pra ele E disse Mas eu tô com aquele compressorzinho Que foi teu Eu digo Vai pra eu estrazer Que eu tô precisando Que é aqui pra pequenos trabalhos Pequenos 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 Concertos Pequenos Pinturas Ele dá suficiente aí Mas ele ajeitou muita coisa Ele botou essas rodinhas Ele não tinha essas rodinhas Ele botou Não tinha Esse relógio Ele botou É um compressorzinho pequeno Mas pro meu trabalho aqui Ó Leve pra todo canto Rodinha Leve pra todo canto Aí eu vou ver se eu boto um Um motor nele aí Pra botar ele pra funcionar Certo? Ó Só o filé Só o filézinho Aí nós vamos fazer A ligação dele aí Tá aqui o torrinho O torrinho tá aqui Só esperando aparecer Algumas Algumas coisas Aí pessoal Ó Tem uma faceada nele aqui No torno Aí ó Tem uma faceada Aqui nessa peça Isso aqui Pessoal Isso aqui é Isso aqui é um material duro Isso aqui eu acho que é um 1.045 É duro esse material aqui Tem uma faceada Com bits aqui Tem uma faceada Com bits aqui Mas Bits encegou Viu? O material aqui é duro Ó O torrinho já tá raspando um ferrinho Ó Deixa vocês aqui ó Tá raspando um cavatozinho Ó Certo? Aí esse torrinho aqui Eu tenho um plano de fechar essa parte aqui ó Fechar essa parte aqui Deixar ele todo fechadinho Não tem que fazer o contraponto dele ainda O contraponto Eu não fiz Aí vai dar tudo certo Beleza pessoal? Aí qualquer coisa eu volto a filmar pra vocês aí Beleza Show de bola Valeu E aí E aí E aí